Agora a gente segue com um impasse na prefeitura de Olinda. O vice-prefeito Márcio Botelho entrou como eliminar na justiça para ter de volta os funcionários do gabinete dele que teriam sido demitidos pelo prefeito professor Lupércio. Hoje o vice-prefeito explicou o que estaria acontecendo e fez algumas denúncias. É no Palácio dos Governadores de Olinda onde funciona o gabinete do vice-prefeito do município, Márcio Botelho. Mas o espaço está com as atividades suspensas. O vice-prefeito afirma que as 12 pessoas que trabalhavam com ele em cargos comissionados foram exoneradas pela prefeitura. Eu acredito que tenha sido perseguição política. O prefeito está vindo um pleito no próximo ano da sucessão dele. É legítimo ele escolher quem ele quiser. Isso a gente aceita, não tem nenhum problema. Mas também é legítimo eu também colocar meu nome à disposição da população para avaliar se realmente é um nome válido para disputar as próximas eleições. E a partir disso o prefeito começou a perseguir. Em março desse ano começou a primeira exoneração. E de lá para cá a última exoneração foi no dia 21 de novembro desse mês. Ele tirou os cargos, meus cargos, e ocupou com pessoas que eu não conheço. Então o cargo não ficou vago, ficou ocupado com pessoas que ele escolheu, discricionalidade do prefeito. Mas na realidade o gabinete é do vice-prefeito, pode ser eu, qualquer vice-prefeito que entrar na prefeitura, os cargos é do vice-prefeito, não do prefeito. Márcio Botelho levou o caso à justiça e conseguiu um eliminar favorável da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda. A juíza Luciana Maranhão determinou o prazo de 10 dias úteis a contar da data do requerimento no protocolo para que a prefeitura faça a nomeação das 12 pessoas indicadas para ocuparem os cargos no gabinete do vice-prefeito. Márcio Botelho denuncia ainda a falta de manutenção na estrutura do gabinete. As janelas estão quebradas e as paredes manchadas com infiltrações. O meu gabinete é o único gabinete aqui do prédio do Palácio dos Governadores, que é um palácio muito antigo, já foi sede de governo, que está desse jeito, né? As janelas caindo, infiltração, a gente não consegue atender muita gente aqui porque o cheiro de mofo é muito grande. Pintura não se fala, nem se fala. Então isso é uma falta de respeito com patrimônio público. Por nota, a prefeitura de Olinda informou não ser verdadeira a informação de que todos os funcionários do gabinete do vice-prefeito foram dispensados. Ainda segundo a gestão municipal, as ações de melhorias e manutenção no gabinete de Márcio Botelho não teriam sido realizadas porque ele não teria solicitado o serviço ao setor responsável. Desde quando eu entrei na prefeitura, a gente vinha solicitando essa reforma aqui no meu gabinete. Claro, o gabinete aqui é ligado ao gabinete do prefeito em questões estruturais. Então toda vez que a gente solicita, vem o pessoal da manutenção, mas nada faz.